Olá pessoal, eu sou o Cássio Medawar, gerente de conteúdo da editora JBC e eu estou aqui para apresentar o nosso novo lançamento, Henshin Mangá 2014. É uma revista nova que vai apresentar os cinco autores brasileiros ganhadores do BMA, Concurso Nacional de Mangás da JBC. A gente pretende que o concurso seja anual e também todo ano a gente tem um Henshin Mangá 2014, 2015, 2016, sempre publicando os cinco autores nacionais vencedores. É uma capa dupla, como vocês podem ver, e a gente está tentando incentivar o quadrinho nacional. Ele estará nas bancas a partir da segunda semana de setembro. Valeu, pessoal!